Só pra diminuir o som aí, que agora eu quero me arrasar, bicho. Fala tropinha já começando aquela live, sana. Quiro família, bora deixar muitos likes, comentários aí, que eu vou deixar com o adiguinho do final, hein. Tropinha. Vou soltar com o adiguinho da calça angelical, como? Quiro família. Finalzinho do vídeo. H, S. Ponte, cara. Ponte, ponte. É isso aí, deixa eu esquecer. O que foi agora? Tropinha. Aquele é. É esse, pô, tamanho chão. Sabe? O tamanho chubá. Ó, papai, de calça angelical, fala tropinha. Ai, dozeira velhão. Como é que papai tá chamado? Ó, tropinha. Vou ter que entrar no meu taco pra botar pra mim, joga na outra, se você quer me acontecer. Ó, afemaria dos, peraí tropinha. Deixa eu ver que tem pra, pra pegar. Tem nada não. Ah, nada, já peguei tudo. Tropinha. Deixa os comentários. Chua de gado, chua de like, chua de compartilhamento. Deixa muitos likes. Se inscreve no canal. E ative o sininho de compartilhamento. Tropinha, deixa eu entrar aqui na loja. Pra ver que eu vou ter que... Nenhuma loja que eu tenho ainda, por causa... Pega, tropinha. Deixa eu ver aqui pra eu... Muitos likes. Se inscreve aqui, não. Tropinha. Ai, que me deu salve pra mim, galera. Vou mandar um salve aqui pra alguém, tá ligado, tropinha? Deixa eu ver os salve aqui. O que que eu vou mandar? Mandar um like. Chua de gado. Estiva de like. Estiva de compartilhamento. Manda aí, só. Descreve aí. Descreve aí. Tá inscrito. Mandar um like. Mas é, só. Lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Tropinha. Cara, eu quero entrar aqui, dropa. Só pra ver aqui, só pra ver se tá na transmissão vivo. Vou publicar um negócio aqui. Ligado, tropinha. Tremissão vivo no YouTube. Pra você não precisar que me tira. No brilho, se tu tiver me vendo. Dá uns escadiguinhos, tá? Vamos pra cá. Tropinha. Como é, tropinha? Os caras vão adiantar aqui, ó. O vídeo tá muito atrasado. Deixa eu ver. Vamos começar aqui, hein. Vamos começar aqui a live aqui, tropinha. Vai lançar o compartilhamento aqui, ó. Tá ligado? Eita no brulho da velhão. Ah, per... eu falei pra mim lipa sabe vai você mostrou aberto 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 Abre lá, abre lá Bora aqui, bora Achei mal Caramba, mano, eu falei transmissão ao vivo Eu já fiz Ainda bem que a sua cama ia evitar Porque se eu tivesse sumiu a partida inteira Meu Deus Eu nem aguento, tá Não dá pra ver Salve para o Marcelo, bem-vindo Um comentário de salve do Marcelo Bem-vindo Como é que a capa ainda tá, cara? Outra coisa, cara O que é assim? Tá muito bacana Tá muito bacana Tá muito bacana Ai, não tá 9 e 9 Tá muito bacana Ainda tá ruim até voltar Perguntei não Tchau Tchau Tchau